DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão DJ Menezes, a braba do Mandelão É o DJ Lema, porra Fideliza, meu sócio E aí, DJ Leman O BN não perdoa, com nós é poucas ideias, socadão Socadão na sua xe Xucar 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 X Isacari Peti, Isacari Peti, é o três lindas putiane, é o três lindas piriguete Isacari Peti, Isacari Peti, é o três lindas putiane, é o três lindas piriguete DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão DJ Menezes, a braba do Mandelão É o DJ Lema, pô, fideliza meu sócio E aí DJ Lema, pô, 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 p O u u dut tá tô tá tô tá tô tá tô Soca tão na ligue Is a carimbete Zakaribete Meu golzinho das puti Meu golzinho das pirit kids DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão DJ Menezes, a braba do Mandelão É o DJ Lema, pô, fideliza, meu sócio E aí, DJ Lema DJ Menezes, o mestre do Mandelão DJ, 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 tá braba do Mandelão DJ, 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 me deliza, meu sócio DJ, 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 e aí, DJ Lema